E vocês aí sentados, eis ricos e descansados, desejando fundas de novela, seu jantar teleguiado. Eu trago algumas novas, nem tão boas, nem tão boas, mas muda pra você. O Jesus Cristo já voltou, enfim, ele já tá por aqui. É um Jesus tão pós-moderno, mãe, eu juro não é milagre o que eu vi. Ele andando com as águas, deslizando no seu jet ski. Mas enquanto ele fazia a culpa, é convertendo toda Jerusalém. A justiça encurralou o bandido e sua refeite. E com uma só bala, ela matou o mal e o bem. A justiça cega é essa aí. A justiça cega! Música Na nova santa inquisição, nosso Jesus veio pra nos castigar Vamos fazer como chitas vira rua, pra nos chicotear Pois se eu sofro e todos sofrem, então não há do que reclamar Mas Jesus tá tão mudado, sua amada Helena, já nem usa mais véu Ele luta a Karatê, mãe, e gosta de se vir o troféu O cão nem rico passa na agulha, nem camelo entra no reino do céu Santa América A Karatê